Estamos aqui no Clube dos Aliados, equipe de reportagem de esperança e paz comunitária. Estamos aqui com as novidades da diretoria, sempre inovando. Vinha para a maior rede de escolas de futebol do Brasil, escola Flamengo Campo Grande Aliado. É, olha só. Agora aliado tem uma escolinha de Flamengo aqui, ó. Se você quiser trazer seu filho, né? Escola do Flamengo Campo Grande Aliados, 21-98-402-4876. 98-402-4876. Escola do Flamengo Campo Grande, olha aí. Estão aqui, todo mundo jogando, treinando. Aqui saem os craques, né? Os craques saem daqui, né? Olha aí. Muito bom. Opa. Tem uma amostrazinha aqui, né? Na escola. Opa, chutou. Isso é um pouquinho da escola de Flamengo aqui no Clube dos Aliados. É a direção, trabalhando, né? Se é um fã, se é o presidente do conselho. Tem o nosso amigo Marcelo também, da Macarta, que é o presidente. Isso é bom. E só se fica feliz, uma vez que... Aqui nós estamos aqui, ao vivo, Clube dos Aliados, Campo Society, na Sintética. E selecionando aqui os craques do Flamengo. Daqui vai sair os craques, vai ingressar no Flamengo, posteriormente. Tudo tem um começo, né? Professores. Selecionado. Certo, pai, vem. Goleiro tranquilo. Lançou. Opa. Colocou para o goleiro. Acredita, pai. É, falta 100 bola por trás. Vamos jogar. Esquece. A gente está vendo. Olha, habilidade institucional. Pé de cachorrinho. É um pé de cachorro. Estou sem olhar, né? Estou treinando, calma. É. A minha da rabiscar, hein? Olha o contra-ataque. É, não é que é bom, sim, esse 10 aí. Mas o Guaçu que está jogando aqui. Cadê ela, que ela vai quebrar. Cadê ela. Cadê ela, não é? Opa. Cadê ele aqui, cara. Cuidão. E assim é o aliado, né? Não dá mais uma olhada aqui. Está sempre cheio. Tem a piscina aqui. Que espetáculo de piscina, né? Fazendo aqui barro dos postos dessas da Silva. Nada mais justo é perguntar ao presidente Sebastião. Muito bom estar com eles aqui. Eu vou falar direto no assunto. Eu sei que é... Vamos entrar aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui, as novidades das conversas. Ô, garoto! Ô, tudo bem? Sebastião Fante, nosso presidente do conselho. O que você tem de falar dessas novidades do aliado? Deu continuidade, Marcelo. Deu continuidade junto com essa diretoria maravilhosa. Amigo, eu tenho que falar, eu já falei, agora é só curtir. Estou deixando... Quebrou as pedras... Novo, novo, nova gestão. E que está dando continuidade com o que a gente plantou aqui. Esse negócio de oposição acabou, né? Estou escondido. É, oposição. Não tem, não tem, não tem, não existe. Acabou. Quer ser oposição, vire sócio. Parabéns, Tião. Sou teu fã número um. Parabéns mesmo. Essa equipe maravilhosa. E aí, meu jovem? Fala alguma coisa. Meu jovem, patrão. Isso aí. É, rapaz. Ih, meu Vasco ali. Amanhã nós vamos sofrer muito. Nosso Vasco. Como é que vai ser o nosso Vasco amanhã, meu jovem? Nosso Vasco vai matar a gente do coração. Tomara que arrepente. Que ontem já vai e ganhou, né? Você vai ganhar e ele perde. É. Poxa vida. Vamos ver, né? Aí está com... O Paulo Sérgio, ele está com medo da sombra dele. Ele está com medo até da sombra dele que vai passar a doença para ele. Aí ele vai voltar. Vamos falar para ele. Fimu! Bom, diz que a galera está com saudade de você, Paulinho. É. Eu vou aqui logo na lata. Fala aí, senhoras e senhores aqui. Tive o privilégio de jogar com ele na minha infância. Bom te ver. É. Tricolou, tricolou. É. E aí? Não, da outra vez que eu fiz uma entrevista aqui, meu amigo é, meu amigo, não é espanhol, é português. É o Manel. O Manel. Manoel. Eu fiz uma pergunta para ele. Aí a suposta oposição que tinha ainda, não faça isso. E ele falou a verdade. Isso é mentira! Mas ele fala a verdade. Fala mais alguma coisa que você quer. Fala aí, jovem. Hoje eu vim de um time que a garotada só falava, foi mal. Foi mal. Acho que o nome do time vai virar, foi mal. Tomara, fui mal o futebol clube. Aqui eu estava procurando, aqui eu perguntei. Só quer ficar descansando agora na sala, relaxando. E aí? Estamos juntos, né? Dando continuidade depois da pedreira. Agora estou lutando. Eu vou ver se eu compro um título para me participar também daqui diretamente. Valeu. Um abraço, Giovanni. Estamos juntos, Giovanni. Então, irmão, não vai vir, não? Ô, Paulinho, chama ele, por favor. Faz uma convocação. Ô, Paulinho, por favor, cara. Estamos precisando de você, Pikachu. Vem, homem e bala. Isso aí. Ele tem medo até da sombra dele, que vai passar doença para ele. Todo mundo aí. Ô, Portuga, chama o Paulinho aí, por favor. Paulinho, vem sentar aqui. Ele tá com medo da sombra dele. É, da sombra. Ele não olha para a sombra, ele tem medo. É, o que tinha que passar, já passou, já. É isso aí. Parabéns. É, aí, nós estamos juntos aí. É, de volta ao Aliado. É isso aí. Equipe de reportagem, esperança e paz. Tem o privilégio de estar aqui no Aliado de novo. Comecei hoje. Fale aí, meu jovem. É, o seu irmão dele, que ele é mais velho do que eu. É, ele tá aposentado agora. Ele tá em casa com medo até da... Ele olha para a sombra dele e sai para lá a sombra. Ele tem medo até da sombra dele, é. Ele tem medo até da sombra dele. Meu irmão, Paulinho. Você não é Paulinho, não? Eu sou o Luiz. Ele é o Paulinho. Ó, ele é tão engraçado. Ó, o nome dele, todo mundo conhece ele como Filu, que é Filustec. Mas o pessoal todo me conhece como Filu. Aí ele fica chateado e me chama de Dorneli. Não me chama de irmão. Fala Dorneli. Falei, pô, que isso, rapaz. Filu é seu, rapaz. Calma. O seu pai, ele vai de tão grande, ele vai de tão grande. É. Ô, Paulinho, fala aí. Ô, Paulinho, nós estaremos voltando lá em Raposo. É. Olha o maco lá, aquele machinho que corre pra caramba. Precisamos de você correndo lá. Então, eu vou falar... Eu vou sumir com a sombra dele para ele vir. Paulinho, ó, volta logo. A galera quer te ver, rapaz. Um abraço. Pardal mandou um abraço pra ele. Ah, vamos falar. Fala aí, manda você direto, Pardal. Paulinho tá comendo até da sombra dele, que vai pegar a doença. Dizia, Paulinho, que Pardal mandou um abraço pra ele. Fica show. Show, arrasou. Vamos falar com ele. Ia ser um aliado, essa imandade, esse amor de grupo, né, que arrumou o corpóreo, né. Vamos aqui, vamos aqui dar uma olhada na piscina. Olha que coisa linda a piscina. Tem sauna. E cada vez melhor. Goleirinho, tá fechando o gol ali, né, goleirinho? Tá sim, rapaz. Aí aqui, ó, tem a sauna. Olha o que tem ali em cima agora. Tem uma trilha. Agora, a coisa mais linda que eu vejo aqui, essa quadra de futebol de salão. Futsal, né, tem torneios, tem o futebol, a semana toda. Aí, galera, todo mundo se divertindo. Parque Aquático, Doutor de Seu de Alvarenga, Menezes. É, piscina, tudo isolado. Olha aí, local pra reunir a família. Jovem, vai cair. Ah, não, tem flamenguista. Tem flamenguista e jovem. Ó, tá vendo aqui? O parque pras crianças. E assim é o aliado. O aliado é assim. Ó, Playhouse Jones Teixeira Soares. Joninha, brincar é um direito de toda criança. Inaugurado 15 de outubro de 2011, ó. Só é permitido a entrada de criança até sete anos. Olha que coisa linda, tudo organizadinho, limpinho. Tem a sauna aqui, restaurante. E aqui tá essa quadra sensacional. Essa quadra que eu queria na Praça Alto Veloso Filho. A prefeitura poderia fazer isso? Claro que pode. É assim que era a quadra. É difícil pra prefeitura fazer isso? Eduardo Paes, bairro de Si, que é praça Alto Veloso Filho, precisa dessa praça. É assim que é a praça. Não é aquele chão duro, feio, sem mais nada. Era assim a praça. Mas aqui no aliado tem de primeiro mundo. Olha aí, refletores. É assim, as pessoas têm o Taekwondo, né? Eu só fico um pouquinho triste porque o Taekwondo não é tão visível, é muito pequeno. Mas tá tudo bem, vou falar com o presidente. Presidente, pode me dar o privilégio de falar dessa continuidade, dessa gestão vitoriosa? Vitoriosa de todos nós. Isso aí. Só falta agora eu comprar meu título, né? Eu já era pra ser. Tá toda hora. Eu já tô... Vou fazer isso aí com o mais rápido possível. Porque já tá acabando de engravar. Não, eu vou correr atrás. Não, corre do lado, que atrás você não vai chegar lá. Não, eu vou chegar lá na frente. É isso aí. Esse é o presidente, é. Show de bola, dando continuidade. E já preparando futuramente, daqui a duas gestões, um novo presidente da própria diretoria que entendeu o propósito. A próxima gestão vai ser o Mauro. Mauro? Mauro Paciência. Qual é o Mauro? Mauro é o sócio antigo também, hoje faz coisa, e ele é o meu vice. Ah, então. É isso aí. O trabalho continua. A mesma pegada. Negócio de oposição fica só no silêncio. Valeu. Obrigado aí, tá, Marcelo? Tamo junto aí. Tamo junto. Esse é o Marcelo, o presidente, né? Dando, já preparando o Mauro pra um dia ser o presidente do clube. É, aqui é uma caminhada só. Um pensamento só. A vitória e o Nino, só propósito. Entendeu? Saber que... Ô, meu querido, tudo bom? Saber que aqui tá... Aqui é a entrada. E tem essas novidades todas aí. Ó, ginásio Francisco de Moraes, de entrada. Tá aqui completo, reformou tudo. E a cada dia que passa, vai melhorando mais e mais aqui o estacionamento. Tudo limpinho. Tudo de primeiro mundo. É isso aí. E aqui é a nossa academia de taekwondo. Ficou o mestre Paulo Sérgio. Hoje não teve. Cheguei num dia que não teve. Perguntar o mestre Paulo. Mas tudo bem. A importância é a minha vinda, a minha volta, né? Porque eu tava muito debilitado. Desse problema de saúde que é... Que veio aí a pandemia. Mas graças a Deus eu tô me recuperando bem. Estamos aqui, ó. Tudo de primeiro mundo. Nós estamos aqui na entrada da portaria. Tudo organizado. Isolado. Higienizado. Parabéns. E nós estamos juntos para poder dar continuidade a esse trabalho lindo e maravilhoso. Tô muito feliz. Vou pegar meu carmão e vou partir para a minha residência. Mas muito feliz, né? Uma coisa que eu faço queixa, não é queixa. Eu fico um pouquinho triste. Tem que falar a verdade também. É no sentido que o Taekwondo aqui, um esporte olímpico. Eu não vejo uma imagem grande aqui. Não desfazendo dos outros. Todos são esportes olímpicos. Mas... Falta empenho. Escrito ali. Academia de Taekwondo. Não sei. Vou conversar com a diretoria sobre isso. Uma vez que é importante o esporte olímpico. O Taekwondo é aqui em cima. Quem vê aqui, vê que é assim. Vamos lá em cima, dá uma olhada. O que está escrito naquela placa ali. Aqui é o Taekwondo. Está fechado hoje. Não está funcionando sábado. Só contei um evento. Olha que coisa linda. Isso aqui foi a gestão do Tião, que junto com o Marcelo. Conversou com o Grão Mestre. O que ele achava... Tem uma coisa isolada. Aqui era uma bagunça no passado. Nada disso tinha. Olha que coisa linda. Aproveitou o espaço. Se você visse como era antes, você fala... Meu Deus, que coisa linda. Está aqui subindo. Aqui é o Taekwondo. Está fechado. Aqui está um espaço. Clube desaliado. Espaço multiuso. Araguração 7 de 10 de 2016. Ou seja, a gestão Sebastião é um fã de Ferreira. A academia de Taekwondo. Tem aqui o judô também para as farcitas aqui. Hoje eu atualizei que está afastado. Esse é o clube desaliado. Faço acesso. Está dando... Menos ganho. Tudo do melhor. E a tendência é essa aí. É melhorar cada vez mais. Porque o sócio está imbuído desse pensamento de família. E a Bíblia fala sobre isso. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E isso é muito importante. A união de todos os sócios. Cada um na sua função. Cada um no seu lazer. Falamos um pouquinho do aliado. Não foi ao vivo. Uma vez que teve problema da internet. Mas eu... Tão rápido. Tão logo eu vou colocar no YouTube. Para mostrar... O nosso aliado. O nosso pulmão da Zona Oeste. É que entre as montanhas. E faça acesso. Parabéns aí. Tião, presidente. Giovanni. Toda a diretoria. Nosso amigo presidente Marcelo. Nosso vice-presidente Mauro Septim. Ok? Mas aí, meu... De tudo isso tem que falar um pouquinho. Sobre... Por quê? O que falta para divulgar mais? Fotografia? Eu sou fotógrafo profissional. Colocar imagem do taekwondo. Que é um esporte olímpico. Não é verdade? Mas... Tudo é seu tempo. Tudo cadastrado. Tudo filiado. Tenho certeza que a diretoria... Da Associação Dispensível à Marcha de Taekwondo... Tomei a liberdade para começar a falar. Para dar mais... Estampa. Por exemplo, aqui podia botar ali... Taekwondo. Escrito. Mas está tudo bem. Isso é assim mesmo. A visão tem que ser ampliada. Parabéns, Marcelo. Te amo.